Santo, santo, Pai bondoso, Santo, santo, Deus poderoso, Entregamos nosso coração a Ti em devoção, Pai bondoso, Te adoramos. Santo, santo, Cristo amado, Pela cruz nós somos redimidos, Elevamos nossa mente em constante adoração, Cristo amado, Te adoramos. Santo, santo, santo Espírito, Enche de poder a nossa vida, Suplicamos Tua graça, Teu auxílio e direção, Santo Espírito, Te adoramos. Amém. Amém. Amém.